Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal Rendo Brains falando hoje, desenhando pra vocês Naruto Online, analisando o conteúdo aí dos inscritos Agora não serve 111 Ih rapaz, esse nome aqui é difícil de falar Koton Matsuki Sei lá como é que se fala Deve ser 32, 101k galera Bora lá, tranca level Vamos aqui em personagem Deixa eu ver as paradas dele Ih rapaz, é cash, burguêsão Ih, que safado aí Mas enfim, vamos aqui em detalhes 10k de primeiro movimento Como é um serve antigo e como ele é cash Deve ser cash, não sei Mas como era level 70, 130k E tinha 16k Ele deveria estar no mesmo ritmo também Até por servir ele ser mais antigo Mas enfim Deixa eu ver aqui, deveria estar com 16k 15k de primeiro movimento Ferramentas Ferramenta vermelha, vermelha É, só falta melhorar O elemento aqui, saio com o tempo Beleza, agora deixa eu ver aqui Os equipamentos Galera, quem quiser que eu analise a conta Vão lá na página no facebook Tá na descrição Passa a conta e eu faço a análise Beleza, não esquece de deixar o like aí Se inscrever e ativar o sininho Magatama aqui Magatama 6, 6, 6, 6, 6, 6 Magatama com o tempo Ele vai upar 6 e 5 Não está destacando Ótimo Beleza Refino 8 8 Poderia estar com 10 aqui 5 É, tem que farmar os outros refinos Deixar 7 6, 7 5 E assim vai Refino também é um sistema demorado Polimento Polimento Poderia estar amarelo Amarelo dando crítico Tá bom Mas tem que fazer o primeiro movimento ali É, melhorar o polimento Também é com o tempo E sorte, né É, melhorar o polimento Pedras Vamos lá Pedras level 10 e 9 Pedra também é com o tempo Se ele vai melhorar Botou o full 10 Começa a farmar os outros Sistema demorado, mano Amuleto Amuleto 5 5 5 Amuleto também é um sistema demorado Praticamente todo esse sistema de jogo é demorado Porque esse jogo é tempo É, melhorar o amuleto Deixa eu ver aqui Invocação O mais importante na análise Não é ver equipamento O mais importante O que vai Eita caralho Ah tá, pra você que tava sem Sem vocação É, o mais importante aqui na análise É o que ele vai gastar no armazém Deixa eu ver aqui os slots Os slots aqui ainda É, tá barato 90, né O que for o slot mais barato aqui Ele vai jogar Então aqui ele vai jogar na raposa No server Por estar no slot 5 Aqui Beleza Vamos ver as runas aqui Runa 7 É Focar a runa aqui No primeiro movimento Que é o tigre Bota 10 aqui Beleza Agora deixa eu ver Artefato não Vocação não Portões Vamos lá Outros portões Fogo É, poderia estar com a mão Vermelha aqui Tempestade é o que? Tempestade é combo É, botar o vermelho Usar amarelo também Que precisa Mas o que é monte Vamos ver um monte aqui Deixa eu ver O monte dele é level 12 Deixa eu ver o quanto que é 128 já é caro Controles 45 já é normal O cato Tá level 4 Deixa eu ver a veste dele Avanço 4 O veste dele é 4 Tá abaixo ainda Deixa eu ver Ajuda ninja Ajuda ninja dele aqui é 20 Tá no limite 20 E 15 É, já tá no limite Tem que pegar uma bandeira Aproveita que Ah, o evento foi ontem Ontem Antes de ontem A bandeira tava 2k Poderia ter pego Ia ganhar uma força Mas enfim Deixa eu ir no armazém Cadê o armazém? Armazém Então aqui No selo de sol Eu sempre refino Refino e amuleto Selo de lua Aqui já é complicado Porque ele já tem Coisas baixas Obviamente 1050 a chave Pegou os 1050 Aqui ele pode No selo aqui De vocação Ou ele pode No No refino Que ele tá precisando Refino médio Dos secundários Lá que tão baixo Que o certo É botar full set Então ele pode Aqui na liberação De selo E no refino Médio O monte Aqui dele Já é caro Ele vai ganhar Um monte Num evento E tal Então pra ele Liberação de selo E refino Porque é o que ele precisa Então a análise De conta Dessa conta Foi feita Agora vamos pro outro Esse serve aqui É o serve antigo meu Que era um 5.6 Mas como é fundido Esse aqui é um 5.2 Né Mas vamos lá É Eu até lembro Desse nome aqui Kogoro Mas enfim Deixa eu ver aqui Os detalhes Quem tá no movimento Acho isso E ó Pra você Você ter noção O cara que eleva 81, 89k de força Deveria tá mais forte E tal Mas o primeiro movimento Dele é melhor Que essa conta aqui Que é a tranca level Né Mas vamos lá Ferramentas Ferramentas Tem que botar uma vermelha Aqui né Melhor olhar Algum buy dele aqui Pegar o atributo Melhor os elementos Né E Foi mal Foi mal Os elementos Ele tem que melhorar aqui Personagem Tá Enfim Deixa eu ver aqui O equipamento dele Ó Tem que melhorar Esse aqui Com dinheiro Vai ganhar um pouquinho Vai ganhar um pouquinho de força Vai ganhar um pouquinho de força As magatamas dele aqui Deve ser as magatamas Ó A magatama dele tá até melhor Que a outra Que a tranca level Eu não sei se a outra É uma conta parada Melhorar a magatama Sai com o tempo Ó Refino 8 8 Deve tá full 8 Ó Um refino do outro Já tava melhor Melhorar o refino Com o tempo Ó Secundária Vou botar o refino No armazém lá Ó Amarelo Maravilha Tá explicado Porque ele tem O primeiro movimento Maneiro Melhorar o primeiro movimento Com o tempo Também Se você deixar Ó Tá bacana Se deixar aqui Todos os Todas os As ferramentas Amarelo no primeiro ataque Vai dar uma força boa No primeiro ataque Bom Quer dizer 81 Tem que botar 90% É cara Essa aí é melhora com o tempo Pedras Vamos lá Pedra 10 Ó Full 10 Falta só botar 2 aqui 10 Essa pedra também é com o tempo Deixa eu ver Secundária Secundária dele já tá bacana Ó Melhora com o tempo Também A mulher também Melhora com o tempo Só que uma dele já tá melhor Que a outra Que é 6 e 7 O outro tava 5 4 3 Isso aí vai com o tempo Também Invocação Vamos ver Runas A invocação dele é 6 Tá baixa Botafull 10 Primeiro movimento Primeiro movimento Isso aí pra todo mundo Agora os slots dele aqui Já é baixo Ó Mas ele tá barato 110 pá Vai melhorar com o armazém É Portões Portões aqui Explosão É Não tem nenhum vermelho Né Poderia ter um vermelho Mas enfim É Um monte Deixa eu ver se um monte dele já tá barato Um monte dele é 10 Tá barato 61 Controle 9 Tá baixo também E o Kato 4 Maravilha Veste Veste aqui level 4 Beleza Ajuda Ninja Ajuda Ninja dele é 29 Já tá no 20 quer dizer Já tá no limite Vamos pegar uma bandeira aí Olha Aqui ele vai na meia Amei na Nessa piranha aqui Deixa eu ver o outro aqui Armazém Armazém Sempre refino Ou amuleto Selos aqui O refino dele Tá baixo Nos secundários Né Ele pode refiro Uh Uh Hoje eu tô com muito sono Galera Foi mal aí Liberação de selo E Refino Ele pode ir nos dois Obviamente Meus 50 chaves Refino médio Liberação de selo E um monte Os três pra eles aqui Os três pra ele aqui é bom Mas é bom ele Em refino Ou em monte Porque ele tá precisando Bom galera Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Valeu